O dia que o Emílio Surita, do programa Pânico, salvou minha reunião. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, com mais uma sacada de liderança. E hoje não com uma, mas sim com cinco dicas do que eu aprendi na entrevista de ontem do Jair Bolsonaro no programa Pânico. E foi muito interessante porque a entrevista era polêmica, o assunto era interessante e eu fui rever de novo no YouTube hoje pra poder gravar esse vídeo. Me chamou muito a atenção a postura do Emílio. E o Emílio, ele se posicionou como um líder. Como algumas pessoas vêm me perguntando assim, Júnior, como é que eu me posiciono numa reunião? Que postura eu devo ter? Como eu devo falar? O que eu devo fazer? E esses questionamentos eu pensei assim, preciso encontrar alguma forma de deixar isso muito claro pras pessoas. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu peguei algumas cenas da entrevista de ontem do Pânico, peguei a postura do Emílio e vou colocar aqui, vou compartilhar com você cinco sacadas que o Emílio Surita, do programa Pânico, compartilhou diretamente com a gente na entrevista de ontem. Primeira dica super importante sobre como conduzir uma reunião. Esteja em evidência física e em conhecimento diante de uma sala de reuniões. Se você olhar agora aqui, eu vou colocar um trechinho da entrevista logo em seguida, você vai ver que o Emílio, ele tá posicionado no meio de toda a bancada. Ele tem a visão do todo, a visão do alvo dele tá na frente dele e ele tem todo o controle da mesa, toda a mesa de som tá sob o controle dele. E o que ele faz? Ele sabe a hora que ele vai abrir o microfone de alguém, que ele vai fechar o microfone de alguém e ele tá fisicamente evidente pra todos. Ele tá presente pra todo mundo ali. Ninguém pode falar, eu não estou vendo quem é o líder da reunião. Vamos todos preparados? Bora, 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 bora. Então, muito bem. Senhoras e senhores, hoje aqui no programa Pânico, presença ilustre. Ele é paraquedista, mergulhador, já foi preso no exército. Eu não sabia dessa história. Quinze dias, sim. Hoje nós vamos conversar aqui com o deputado Jair Bolsonaro aqui no Pânico. Deputado, primeiro quero agradecer você ter vindo. Eu sei que você tá com uma agenda, você tá... Não, eu tô folgado hoje. Hoje você tá tranquilo. Vai ficar até 10 da noite aqui, eu tô contigo. Boa, então vamos lá. Faz sentido isso pra você? Deixe um comentário já aqui embaixo se você já tem essa postura diante das reuniões. Segunda dica super importante de postura de reunião. Esteja atualizado. Seja com assuntos, como o Emílio fez agora aqui, eu vou colocar um trechinho da entrevista também. Seja com assuntos atuais ou seja dominando o assunto da sua reunião. Seja indicadores, seja projetos, seja apresentação de alguma inovação na empresa, seja apresentação de alguns cortes. Nós estamos vivendo uma realidade diferente hoje no cenário financeiro e de crescimento do mercado brasileiro. E talvez você tenha que levar uma gestão de cortes. E aí você tem que ir preparado pra isso. Por quê? Porque as demais pessoas estão olhando pra você como a evidência da reunião, o líder da reunião. E quando você disser alguma coisa, aquilo torna-se verdade. E eles vão te questionar. E você tem que estar preparado pra isso. Esteja preparado, esteja... E não é armado. Isso é muito diferente. Alguns líderes, eles vão armados pras reuniões, pra quê? Pra se tomar algum tiro, já sair atirando em todo mundo. Ir preparado é totalmente diferente. Ir preparado é quando você domina o assunto, tem os indicadores, tem os números, tem os resultados, os comportamentos. Você tem tudo que diz respeito àquela situação. Se você perceber agora aqui, logo em seguida, o Emílio tá entrevistando um deputado super polêmico. E ele fala de assuntos atuais. E também ele fala de assuntos do passado. Quando o Bolsonaro questiona sobre a Revolução de 64. Enfim, vale a pena depois... Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a entrevista completa do Bolsonaro no programa Pânico. A respeito de racismo, de aborto, de drogas e tal. E em momento algum falou do seu primeiro projeto que foi aprovado depois de 30 anos. Eu tava lendo que você tinha... E eu achei legal esse projeto, que é de você, quando vai votar, você ter um recibo do seu voto na urna eletrônica. Esse foi o seu primeiro projeto? Faz sentido isso pra você? Deixa seu comentário aqui. Eu quero saber se isso tá interferindo na sua postura de um líder de reunião. Terceira dica super importante. Diante de temas polêmicos, é super importante você ter o seu posicionamento. Aonde você tá? O que você pensa? O que você sabe? Qual é a sua ideia sobre esses temas polêmicos? E logo em seguida você, se você for abrir para questionamentos, você ter a habilidade de ouvir os questionamentos. Ouça os questionamentos. Desempenhe e desenvolva a habilidade da empatia. Ninguém dentro de uma reunião é obrigado a aceitar a sua opinião. No entanto, você precisa ouvir a opinião dos outros. Você ouvir a ideia das pessoas. Se você estiver numa posição de empatia, chances são que as pessoas vão olhar pra você e falar assim, uau, esse cara é realmente um líder e vale a pena entregar pra ele o meu posicionamento, porque ele vai olhar por mim em outras situações dentro da empresa. Qual é a sua postura diante de assuntos polêmicos? O que que você tem feito? O que que você faz? Compartilha comigo. Deixa seu comentário aqui embaixo. Mas se você for pensar bem, os dois grandes problemas que a gente tem hoje no Brasil, eu acho que a população é o econômico, né? É falta de trabalho, é essa crise que a gente tá vivendo e a segurança. Eu acho que esses são os dois pontos. Eu acho que isso é que... A falta de dinheiro leva você a fazer besteira. Eu acho que isso é que é o que as pessoas elas estão a terrorizar, elas estão com medo. As pessoas têm medo. Elas não têm mais esperança. E é isso que eu pergunto pra você. A gente vendo... Eu tava vendo esse Eduardo Cunha. Esse Eduardo Cunha, ele é um gênio politicamente. Ele é um cara que faz muito bem aquilo lá. Extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Por que que esses caras estão usando isso pro mal? Por que que vocês que estão lá estão usando isso? Por que que aconteceu? Primeiro, a gente não pode... Quarta sacada super importante que o Emílio compartilha com a gente aqui diante de uma condução de reunião. Se alguém dentro da reunião começar a viajar, falar de assuntos que não tem nada a ver com o assunto, traga a pessoa pro foco da reunião com educação, postura. E você vai ver como o Emílio faz isso com muita clareza agora, quando ele interrompe o Carioca. Se pra você ir pro fundo do quartel... É, mas os caras assustavam a gente. Ninguém queria servir. Os caras botavam um aterroca. Pô, nem era do exército. Fui lá me alistar. Fui lá servir lá. Você pega em torno de 4% dos alistáveis que você bota no serviço militar obrigatório. E esses 4%, praticamente 100% são voluntários hoje em dia. Acredito, porque hoje só serve... Na minha época não tinha essa de... Podia cair, velho. Não tinha essa. Tinha que dizer que era rimbo de família pra dar um migué. O Tony, olha, ele tem uma pergunta aqui. E traz de volta pro assunto central da reunião. Ou seja, você é o coordenador, você é o líder, você é o cara que tá comandando essa reunião. E se alguém começar a devagar... Por isso que às vezes as reuniões que eram pra demorar 15, 20 minutos, uma hora elas passam a demorar 30 minutos, uma hora e meia, duas horas. E as pessoas saem de lá irritadas, cansadas. Porque fala-se daquilo que não é necessário. Qual é a sua postura diante disso? Traz a pessoa. Interrompe. Você vai ver como o Emílio interrompe rapidamente o Carioca, pra ele não sair voando muito e traz pro foco da reunião. Quinta e última sacada do Emílio Surita do programa Pânico. Saber pedir desculpas é uma habilidade que o líder precisa ter. Foi num projeto de poder. Desculpa, desculpa. Tá ok? Desculpa. É um pessoal do pé, tá rápido. É um pessoal do pé. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu vejo às vezes o líder quando ele começa a atropelar uma situação e algo dá errado na reunião, algo foge do controle da reunião. Ele precisa saber voltar atrás, dar um passo pra trás, se posicionar novamente, falar ó, desculpa, vamos retomar a reunião. Você vai ver o que o Emílio faz, é uma gafezinha que ele comete e você vai ver imediatamente como ele faz pra corrigir isso tudo. Cinco dicas super importantes. Espero que você aproveite essas sacadas. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link da entrevista inteira. Quais foram essas sacadas? Quinta e última sacada, saiba pedir desculpas. Se você gostou do assunto de hoje e tem uma história pra compartilhar comigo, manda um e-mail pra mim no junior arroba acordardh.com. Vai ser um prazer pra mim receber a sua história. Eu quero fazer um vídeo gravando isso pra você também. E aqui na descrição desse vídeo, deixa seu comentário. Compartilha comigo também e com outros N milhares de líderes 360. Essas dicas são exclusivas pra líder 360 graus. Aquele que se relaciona bem consigo mesmo, com seus superiores, com seus liderados e com seus pares. Se você gostou muito do vídeo, deixa o seu curtir. Se você tá no YouTube, aqui embaixo tem o botão do inscreva-se, curte e compartilha esse vídeo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã. Quão, quão, quão.